Deus criou o planetinha, coloriu, encheu de vida E o que fez de mais bonito foi a gente sincero Mas depois veio inimigo e roubou do meu Senhor Seu tesouro mais precioso, você pode imaginar Seu tesouro mais precioso, somos nós, eu e você E Deus enviou seu filho, para então nos resgatar Se eu juntasse o tesouro do pirata Mas as joias do califa queimou em Bagdá Todo ouro que encontraram pelas minas das gerais Mas as pérolas que existem, escondidas lá no mar Tudo será pouquinho, não dariam pra pagar O valor de uma só vida, você pode imaginar Você vale cada gota que Jesus perdeu na cruz Do seu sangue precioso Eu te amo, meu Jesus Eu te amo, meu Jesus Eu te amo, meu Jesus Eu te amo, meu Jesus